O nome da nossa escola, MMDC, está ligado ao importante fato histórico do nosso estado de São Paulo e também da cidade de São Paulo, na Revolução Constitucionalista de 1932. Meu nome é Mário Martins de Almeida. Muito prazer. Nasci em São Manuel, no estado de São Paulo, em 8 de fevereiro de 1907. Sou filho de Juliano Martins de Almeida. Meu pai era coronel do exército e minha mãe, Dona Francisca Alves de Almeida. Juntos, formaram uma família de sete filhos, sendo cinco homens e duas mulheres. No dia 23 de março de 1912, quando participava de uma manifestação de frentes na rua Barão de Tapete Nenha, a favor da Constituição, da República, ou da Gênesis, o Guarque, fui alvejado a tios por esse lugar também. E nesse mesmo local, ao mesmo tempo, a Rússia de Almeida, espero que o sangue derramado pela Rússia de Almeida Gaija seja longe, o ar inferno se fale por nela, a perda. Olá, eu me chamo Euclides Buenumira Gaija. Um prazer te conhecer. Eu tinha apenas 21 anos de idade, quando vi meu nome escrito em uma afetidão de óbito, que dizia Euclides Buenumira Gaija, nascido em 21 de abril de 1911. Filho de Jovemira Gaija e Emília Buenumira Gaija, morto em 23 de maio de 1932. A causa? Morte e morteiro. Chamo-me Drauzio Marconi de Souza, sou policiano da Gênesis. Nasci na cidade de São Paulo, na Rua Bresta, no dia 22 de setembro de 1917. Meu pai era farmacêutico, o senhor Manuel Ostaviano Marconi de Souza. Nome grande, não? Dedou no Tília Moreira de Faça Marconi. Com 15 anos, eu auxiliava meu pai na farmácia. Eu até aqui gostava. Farmácia da minha família. Assim como eu construí com meus colegas, ele aconteceu comigo. Numa rua Barão de Tapetininga, na nossa capital, participando dos mesmos movimentos que meus colegas Camargo, Nelagai e Mário, em defesa da Constituição, consegui um tiro. Mas não morri na hora. A minha agonia durou até dia 28 de maio. Quando não retiro mais daquelas infecções que me atacaram, morri. Há meus 15 anos, a minha vida foi tirada. Há uma vida que eu queria viver intensamente, como ação de todo jovem. Como todo jovem, buscando sempre a verdade. E espero que essa verdade ainda seja para os seus todos. Perguntou meu nome? Sou Antônio Américo Camargo de Andrade, que no dia 3 de dezembro de 1901, veio ao mundo por Dona Herbelinda Nogueira de Camargo, minha progenitora. Ainda se usa esse nome? Meu pai foi na Boa de Camargo Andrade, um cafeicultor na cidade de Amparo, interior paulista. Minha cidade natal é São Paulo. Fui casado com Inaia Teixeira de Camargo e formei uma filha com 3 lindos filhos, Glesio, Isla e Hermelinda. Só eu sei a saudade que eu sinto deles. Aos 31 anos de idade, me despedi definitivamente dessa família que eu tanto amava. Foi quando, no dia 23 de maio de 1932, assim pelo mesmo motivo que os meus colegas, morri fuzilado pelos mesmos motivos que os que me precederam, a defesa da Constituição no Brasil. A Praça da República, no centro da cidade de São Paulo, representa as nossas insígnias e vão sempre representar a dignidade, a verdade e a liberdade do povo. MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E hoje, repousamos todos juntos no mausoléu erguido em nome daqueles que lutaram, morreram por uma pátria mais justa, feliz e livre. MENCIA MENCIA DONDE COMING G стол